Nós vamos começar agora uma meditação com mantras para cura física, sim, para que a nossa saúde física esteja 100% agora, nesse momento, e a partir dele, nós sabemos o quanto tudo é integrado, físico, mental, emocional, espiritual, por isso nós vamos criando um receptor agora, um receptor de cura mesmo, para que todas as células possam se banhar dessa energia curativa, toda a água do nosso corpo, que é mais de 70%, de nós e do planeta, a gente inspira e expira profundamente pelas narinas, inspirando, balça, expira bem profundo, até esvaziar tudo, a coluna é reta, corpo encaixado, porém relaxado, vivo, deixa as tensões irem embora, são tão ilusórias, quanto mais entregamos a luz divina, mais os canais se abrem, e agora um canal tão precioso, toda a nossa cura física, não só nossa, mas de todo mundo, de todos os seres do mundo, para que a gente possa levar toda a nossa luz, nessa experiência, no planeta Terra, nada como estarmos reestabelecidos, cada célula, cada átomo, cada onda quântica, inspirando e expirando profundamente, com pausa, e a cada respiração nos tornamos mais curativos e mais curados, nós também levamos essa cura ao mundo, vibramos nessa onda com a força dos anjos, com a força do amor que nos impulsiona, com a força de Deus que está em tudo e em todos, bastando apenas a nossa percepção, essa inesgotável fonte de luz, a gente vai criar esse receptor, para fazer mantras agora, mantras merrach milenares de cura, vamos fazer juntos, articulando bem, desligando a mente, e entrando nessa sinfonia cósmica, de cura divina, aqui e agora, em nome do Deus maior que nos habita. a gente se prepara então, e começa agora o mantra. me ii 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 iii ii 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 Amém. 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 Muito bom. A gente vai retornando agora. Dois mantras. Sentindo como a vibração mudou. A cura já está acontecendo aqui agora. A gente agradece. Pela possibilidade de entrar em conexão com algo maior. Uma vibração muito elevada e muito curativa. Preparo-me para encerrar. Muito obrigado pela vibração. Que seja a luz. Tchau. Tchau.